O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? Melhor arranque da carreira, Rascaeta voando. 21 jogos, 8 gols. 8 passes para gol, que linda jogada do Diego. Bruno Henrique enfiou, voltou, Everton Ribeiro, que passe, Gabriel! Gol! Gol do Flamengo! Festa na Gávea, na Zona Sul, na favela. Rascaeta de primeira, Renê cortou, Bruno devolveu, voltou, Bruno! Gol! Gol do Flamengo! Para mais um recuperado pelo Renato! Bruno Henrique está voltando, arrebentou! Contra o Defensa e Justiça e contra o São Paulo, já castiga o ABC na Copa do... ...na ponta para o Everton Ribeiro. Bola só tocada atrás, cruzamento, Rascaeta! Gabriel! Gol! Do Flamengo! Alô, alô, Evair! Gabriel, bom passe para o Thiago, atenção, olha o Pedro, gol contra! Gol! Leada! Do Flamengo! Numa transição rápida do Nato, toca contra! Um, dois, três, quatro, cinco! Vitinho enfiou para o Everton Ribeiro, sai mal, uma defesa, atenção, Michael! Gol! De um Flamengo show no Maracanã! Pode brindar, Michael! O sexto gol é dele! Michael!